Para esse mundo continuar, são, saudável, habitável, só os discípulos de Jesus para transformar esse lugar em um lugar habitável. Só. Fiz um post no Facebook esse tempo atrás. Eu quero fugir um pouco de fazer post no Facebook, porque já virou, já virou inferno aquele traço. Eu disse que chegou a hora dos evangélicos se converterem. Chegou a hora da igreja evangélica brasileira se converter a Jesus de Nazaré. Nós não somos uma igreja que representa Jesus de Nazaré nessa terra. Nós somos uma igreja que representa pautas mundanas, nós somos uma igreja que representa pautas políticas, nós somos uma igreja que representa pautas ideológicas, mas nós somos e nós somos uma igreja que representa a pauta do evangélico. Eu estou dizendo isso porque nós estamos aí comemorando os 500 anos da reforma protestante. E em 500 anos da reforma protestante, eu percebo que a gente releveu. Regrediu. Eu vou fazer um texto para vocês que para mim é um dos textos mais simbólicos, para mim. É um dos textos que para mim trazem uma figura de um Jesus que eu não estava preparado para conhecer. Eu era adolescente quando eu ouvi esse texto sendo lido por um pastor e eu fui para casa e eu relia esse texto. Eu relia e eu não consegui dormir naquela noite. Eu não consigo dormir quase toda noite, mas naquela noite especificamente eu fiquei recuendo aquele texto. Por que nas noites eu não durmo por causa de Play 3 e outras coisas que, né, GTA. Então, abra sua vida comigo em Marcos capítulo 11. Se você tiver aí a sua vida no celular, você pode acessar também. Marcos capítulo 11. Eu vou ler do verso, dos versos 15 em diante. Sendo que isso aqui é um contexto de chegada de Jesus em Jerusalém. Ele está entrando em Jerusalém. E o versículo 15 diz assim, ó. Quem abriu aí? Fala assim, abri! Quem não abriu? Fala, então abri! Que bom. Chegando a Jerusalém, e presta atenção, então, na leitura aqui da... Da palma rana. Chegando a Jerusalém, entraram no templo e Jesus começou a expulsar todos os que faziam comércio a lei. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos servidores de pombas. Também não permitiu que ninguém mais passasse carregando os cestos pelo recinto sagrado. Ele explicou suas ações com o seguinte texto. Minha casa foi designada a casa de oração para as nações, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Ao tomar conhecimento desses fatos, os principais sacerdotes e os líderes religiosos decidiram que era a hora de se livrar dele. Estavam em pânico, porque o povo se mostrava encantado com seus ensinamentos. Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido por uma multidão. As pessoas colocam tecidos, filhos, colocam ramos. E eles dizem uma das palavras que não tem uma tradução para o português. Era um título específico para ser dado ao Messias, que significa Osana. Não tem tradução. Osana é um título de louvor, é um título de adoração apenas ao Messias. Então, quando o Messias entra em Jerusalém, quando Jesus entra em Jerusalém, o povo está reconhecendo Jesus, sendo o Messias. Começa a fazer sentido para você alguma coisa aí? Se ainda não, calma que a gente vai chegar lá. Jesus entra em Jerusalém. E qual é o primeiro lugar que Ele vai? O tempo. Percebam, Jesus já vem andando com os seus discípulos já há algum tempo. Ele já tem causado um certo alvoroço, Ele já tem causado uma certa polêmica. Ele cura caras no sábado, Ele toca em mulheres, Ele deixa mulheres tocar nele. Ele escolhe os seus discípulos e não os seus discípulos, Ele toca em libroso, conversa com o cego, louva de filhas e prostitutas, almoça na casa de corruptos, chama para andar com Ele pessoas malucas, loucas, os quebrados, os quebrados, entendeu? Mais ou menos? Todos já tem causado um alvoroço. E os discípulos, amigos de Jesus e tal, o que o pessoal pede para Jesus? A famosa frase, pega, leva. Jesus tem urgência, por isso que Ele não pega a leva. Jesus tem urgência. A agenda de Jesus não é a agenda do mundo. Se o mundo tem pressa em fazer maldade, Jesus tem pressa em fazer justiça. Ele não pega a leva. E com essas atitudes, eu percebo que a igreja evangélica brasileira, nós estamos pegando leva. a nossa agenda não é a agenda de justiça, a nossa agenda não é uma agenda de conversão, a nossa agenda é uma agenda de eventos, é uma agenda que enche estágios, mas não enche o coração do crente. Ele sai, vai para o tempo, Ele não pega a leva. diz para Deus que Jesus faz um azorraque. Sabe o que é um azorraque? É um chicote. Você consegue olhar para o Deus amoroso, encarnado em Jesus, batendo em seres humanos com um chicote? Deus é a dizer isso. Ele desceu o cacete nos comerciantes. e não só isso, depredou o patrimônio público, derrubando todas as barracas, todas as, todos os pontos de comércio, diz o texto que Ele revirava as bancas, as mesas. Eu fico imaginando essas mesas com aquelas pilhas de moedas voando no chão. E o povo, gente, segura esse cara. E Jesus, leva, pá, desceu, pá. Segura ele, segura que esse cara está dormindo, pedrão anda para os caras, e aí, gente, não, deixa ele. E se perguntar uma coisa, não, não, não. Vamos ficar aqui na mão. Nessas horas, eu fico imaginando os discípulos assim, meio tipo, tá, a gente suba, a gente junta junto, a gente entra na roda, o que é? É B isso aí? Como é que é? E a Jesus, eu imagino Jesus subindo nas escadas do templo, chega lá no topo, e ele diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. E ele olha para os comerciantes, mas vocês as transformaram em convite de ladrões. foram esses caras que pediram a cabeça de Jesus? O texto diz que não. Quem pediu a cabeça de Jesus era quem de fato o grava com aqui. os líderes religiosos e os sacerdotes. A religião é um troço lucrativo, velho. para você ficar rico é fácil. Por isso que às vezes quando os caras chegam e falam assim, Cris é pastor, né cara? Eu pergunto, qual? peraí, vamos definir. Que pastor você está falando? De que tipo de pastor você está falando? Na minha família eu sou chamado de a contradição. Amém. O Cris é o contraditório. O Cris é o contra. Todo mundo lá em casa bate e fala um monte de coisa, cara. E eu falo assim, mano, isso aí nem vai merece. Mas por que você tem que ser do contra? O que eu penso? Preciso achar que todo mundo está certo, que isso está errado, que... Cara, Deus me deu inteligência, me deu a capacidade de ler, me deu a capacidade de interpretar, me deu a capacidade de olhar o mundo, me deu a capacidade de ter amigos, me deu a capacidade de ter professores, me deu a capacidade de ter uma série de recursos para eu poder chegar na minha opinião. Eu não preciso de ninguém dizer para mim o que eu tenho que pensar, deixar de pensar. Eu queria falar um pouco desse aspecto desse Jesus a você. Desse Jesus agitador, desse Jesus polêmico, desse Jesus... que faz a religião pedir a sua cabeça, mas faz o povo o admirar. Eu quero falar um pouco sobre esse Jesus que faz os religiosos perderem a noção, perderem o bril, e desse Jesus que devolve o bril e o valor para o povo. Desse Jesus que não está nem aí, que não está nem aí para a agenda política, a única coisa que ele está afim é de jantar na casa do Zaqueu. Ele está afim de trocar uma ideia corrupto. Ele está afim de transformar aquela família. Ele está afim de trazer uma revolução dentro da casa de um publicano. Isso aqui, gente, que Jesus faz, para mim, tem um símbolo muito importante, porque é o que ele tem que fazer em o coração de cada um de nós aqui. Ele tem que juntar e chutar as barracas que a gente tem na nossa vida. Os ídolos, ele tem que trazer confusão para a gente. Eu fico imaginando Jesus andando nos nossos dias hoje. Quantos desses líderes estariam mesmo com ele? E eu fico perguntando talvez onde ele estaria. eu fico perguntando, eu fico me questionando onde ele andaria, onde ele estaria, com quem ele conversaria, qual seria a sua agenda em pleno século XXI? E você sabe por que a gente não tem como responder isso? Porque até agora a gente nos sentou e disse assim, qual é a agenda do Evangelho para o século XXI? porque a gente está com uma agenda lotada de um monte de causa, de um monte de coisa. Eu já cheguei, eu já cheguei à conclusão de que assim, você que quer ser relevante, vou te dar uma dica. primeira coisa a você fazer para ser relevante, não queira ser. Entendeu? Vou te explicar o porquê. Que essa ganância de ser relevante faz você atirar para tudo quanto é lado. qual é a causa do momento? Qual é o papo do momento? Qual é a agenda do momento? Seu papel não é ser relevante, seu papel é ter uma causa, é ser servo de Jesus de Nazaré. A pauta dele é a tua pauta, é a minha pauta. E a nossa relevância está no fato de sermos insignificantes perto dele. por isso que João Batista diz que ele cresça e eu o texto diz na real ele está dizendo assim que eu suma que eu desapareça desapareça até o ponto das pessoas olharem para você e vir que aí não está alguém que negocia os seus valores. Está aí alguém que não se dobra, está aí alguém que não se vende nem se alimenta. Só tem uma coisa escrita na sua testa comprar água ter o sangue de Jesus. O teu preço não foi pago. Você não precisa se vender de novo. Tem um seriado muito bacana chamado american gods muito massa é tudo é baseado no livro do Neil Gaiman velho, a primeira temporada é tipo o livro é dessa patada a primeira temporada é isso aqui vai ter mais temporada de um house entendeu e lá mostra os embates dos deuses antigos com os deuses modernos então você tem tecnologia você tem dinheiro enfim você tem um monte de coisa ali. Cara Jesus é aquele que transforma a nossa vida Jesus não veio para que você tivesse uma vida legal uma vida boa Jesus veio para que você tenha uma outra vida não é uma vida melhor é uma outra vida e aqui vai para os fãs da DC Comics e da Marvel tem alguém que é fã aí? tem alguém que acompanha aí? ou não isso aí é alguns nerds os multi-universos é? multi-universos eu acredito cara tem multi-universos multi-universos quando o universo mais denso mais forte começa a colindir com o universo menos denso menos forte o que acontece? não é? vai coisando vai coisando vai embolindo vai embolindo vai embolindo porque o bagulho é mais denso o céu é uma parada a eternidade é uma parada mais densa disso aqui porque se você acha que isso aqui é a realidade você está por fora não estou falando nem de bíblia matriz só assiste matriz não sei ou assiste matriz assiste matriz aí você vai para a Bíblia e fala nossa o matriz já falou a Bíblia já falou isso questão a Bíblia o matriz aqui entendeu a jogada do escalafobé quando diz a Bíblia cara que o céu vai se rasgar o céu vai se abrir e todo o olho verá sabe o que é isso? são os universos colidindo e quando os universos colidem o mais denso derruba o menos denso por isso que Jesus ele passa nas paredes não é a parede que é denso Jesus que é não é Jesus que é fantasma é a parede que é por isso que ele passa porque isso aqui para ele é fumaça é poeira só que é o seguinte pá colidiu aqui quando colide se você lê de vista ele dá quando colide os caras morrem só tem um jeito dos caras vão morrer qual que é? no abrir e fechar de olhos os seus corpos serão transformados em um corpo igual o dele ó agora cavaleiros do sordinho presta atenção os caras iam falar para de satanás argumenta comigo satanás satanás é ele bom aí cara vocês lembram quem já viu o cabaneiro do sordinho quem já leu o mangá tal aí tudo mundo tudo mundo aqui no mundo vocês leu o que gente vocês leu o que vocês leu capricho o que vocês estão lendo gente? 50 50 não é Dragon Ball 50 200 não tá lendo o que? Percy Jackson pode lá ler Percy Jackson que porcaria que custo tá lendo aí já foi aí cara lembra quando os caras estão lá e eles precisam passar por campos elíseos só que eles não conseguem passar por campos elíseos sem que antes o sangue de Atena dê pra eles uma nova roupa uma nova armadura pra eles poderem chegar lá no campo elíseos vocês lembram disso? que no caminho o 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 me me explotar mel o o inferno o sabe por que a gente não vai ser consumido por essa junção de universos cara porque segundo a vida fala o sangue do cordeiro está sob nós E esse sangue Dá a gente uma nova armadura Uma nova vestimenta Uma nova parada que a gente sai do Hades E vai pro campo sem risos, mano Tá vendo aí, velho? Colido o negócio Só que até esse dia chegar Até esse dia histórico chegar A gente sabe Eu não sei quando vai ser Eu não tô preocupado Os caras ficam Tem já visto esses escuros que os caras fazem de terror? Né? Os escuros de terror Os caras combatem o terror do tempo Esses crentes são fogo Os caras Eles falam assim Irmãos O Senhor está voltando É por causa de que ele é branco É pra gravar É tipo a igreja Aleluia, não sei o que Aí tem Sempre tem, cara Sempre tem um empírio que fala assim É Fala, não tá preparado, tá lindo Paulinho? É por causa de que ele é branco 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 Os escuros de terror Os caras que vão subir Aí sempre tem aquela piada medíocre Quem vai ficar feliz com a volta de Jesus? Todo mundo É É Eu não vou ficar feliz Eu vou feliz Quem já ouviu essa piada? Vocês acabaram tudo, levanta a mão Que seja a primeira e a última vez Porque eu ouvi essa piada, tipo assim Mundo santo na minha vida É, sabe por que o pastor que as vezes quer ser descolado Jovem e... Aí, velho Sabe qual é o nome disso? O nome disso aqui não é evangelho, é o nome disso aqui é seita Isso aqui não é evangelho, isso aqui é seita Os salvos e os perdidos Adivinha quem está do lado dos salvos? Eu diria quem está falando O perdido sempre vai ser o outro Em Mídia ele diz o seguinte O inferno sempre será o outro O inferno sempre é do outro E é sempre para o outro Nunca vai Então Cara Aí você fala assim Vou criezer agora, velho Viver do jeito que Jesus viveu é Paulo vai dizer assim, ó Rogo-vos, pois irmãos, para as misericórdia de Deus Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo E agradável a Deus E esse é o vosso culto racional E não vos conformeis com esse servo Ou conhecimento Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Para que experimenteis com a seja Boa, perfeita, agradável Vontade de Deus Então muito rapaziada aí querendo Experimentar a vontade de Deus Mas não tenha a mente transformada Tá com a mente tacanha Tá com a mente fechada Tá com a mente atrasada Em lugar E gente, tá na hora da gente Vendo a renovar a nossa mente Tá na hora da gente chutar o balde Igual Jesus te trouxe Tá na hora da gente pedir Para o Espírito Santo Um avivamento, sim Mas um avivamento Que começa dentro da gente E não fora da gente Que começa dentro das Dos orçamentos das nossas igrejas E não boicotando o balde O que não boicotou quando Tinha os juros altíssimos? O que não boicotou antes? O que não boicotou agora? Ah Em nome da família Só se for sua Porque na minha não Na minha tá tudo bem Obrigada Porque a função que Deus deu Pra mim, pra Carol Tá sendo bem cumprida É duro Difícil Mas tá sendo cumprida Quem vai responder por vocês Filhos Serão seus pais E quem vai responder por seus filhos Serão vocês Não é igreja E nem o Santo Antônio Só ler Bíblia Se o povo que tá fazendo essas coisas Eu quero ler Bíblia É disso que eu tô falando Pautas políticas Pautas mudantes Por que que não pega então? Já que tá tão mudado Já que tá tão assim Vamos mudar Vamos causar mudança Vamos causar transformação O árvore da ordem Tá lá Vamos mudar Então Sabe quanto custou Vou contar 820 mil reais 820 mil reais 1.000 reais Imagina 820 mil na mão de agências missionárias Na mão de projetos como Dorcas Como a Missão Sena Como o trabalho do Bebeto em Cabelo Sul De alfabetização De conscientização De famílias Que não tem alfabetização Não tem acesso à saúde Não tem acesso Às coisas básicas Sabe quando você faz o soco Ou coisa da descarga E junto da descarga Desce um perfuminho Que você coloca lá Ou quando você não coloca o perfuminho Tem sempre lá um Um sprayzinho, né? Ou quando muito Tem uma caixa de fósforo Pra dar pra ajudar Os caras Os caras não tem O suporo Os caras É invado Você consegue ler, né, cara? Tem tanta gente Que não consegue ler Não tem acesso E os evangélicos Estão fazendo a pauta Baseada no ódio No pélico No poder E no domínio Sendo que Jesus Foi o maior exemplo De que não é o caminho Do poder O caminho da redenção É o caminho do sacrifício É o caminho da cruz É o caminho do sofrimento O caminho da redenção Se você está sofrendo Por causa do evangelho Não é por causa da sua ideologia Não é por causa da sua questão política Por causa do evangelho Que você entendeu Que Deus está falando por você E você está falando Deus falando por você Sabe? Você sabe O que Deus fala por você O negócio é diferente Se você está sofrendo Por causa do evangelho Diz a Bíblia Bem-aventurados Os que sofrem Por terem sede E fome de justiça Bem-aventurados vocês Que são perseguidos Suados Massacrados Em nome de Jesus Recoce já e resultai Porque é grande o caracão De vocês No céu Se existe uma causa Para a gente lutar É a causa do evangelho E se existe uma coisa Para a gente lutar o balde Para a gente virar a mesa É a religião É a injustiça Bancada evangélica Vamos tudo pichar esses caras Vamos tudo chutar o balde Esses caras não nos representam Não representam o evangelho Não representam absolutamente nada Do que Jesus pregou Essas bandeiras contra isso Contra aquilo Contra aquilo Não é balda do evangelho Políticos Se travestindo de cristãos Para ganharem votos Com discurso pédico Com discurso de morte Frank Castle O justiceiro Sentia vergonha de nós O Frank Castle O justiceiro Sabe né Da marca O que o cara faz? O que aconteceu com ele? Perda a família Os mafiores mataram O que ele fez? Ele pegou Você está matando todo mundo Não foi? Então por que você não faz isso Já que você está falando Que você vai fazer isso? Seja coerente Aí tem que matar Meu cara Comprar uma coisa Não é falha do mundo Compre e sai tirando Então para de discursinho Para de discursinho Porque você foi chamado Para viver uma outra coisa Para de discursinho Porque você foi chamado E foi resgatado Não vai ficar falando porcaria Você foi chamado É para Mano Diz sempre a esse mundo A mensagem Mais poderosa E transformadora Que já passou Pela história Da humanidade Capaz de transformar Você quer saber uma coisa Cara Eu não estou preocupado Com o meu país Não estou preocupado Com o meu estado Não estou preocupado Com a prefeitura De Curitiba Nem quero tirar foto Com o prefeito No Facebook Não quero Eu quero tirar selfie Olha o batido Sabe qual é o batido Olha o batido O meu chefão Aí eu vou Para o meu trabalho Facebook Instar Sei lá Uma mão de obra Boas casas Então É Eu não fui chamado Para mudar meu país Eu fui chamado Para mudar vidas Eu não fui chamado Para ser conselheiro De prefeito Para ser conselheiro De presidente No mundo Eu fui chamado E você foi chamado Como nascer Tomado Abençoado Repartido E distribuído Se o teu sangue É de Jesus Se a tua vida Foi entregue A Jesus Eu digo isso Em nome de Jesus Você não se pertence Mais Você é dos mais fracos Você é o das Que daqueles Que não tem voz Se você foi Crucificado Com Jesus Na cruz Esse é o sentido Você foi morto Para que outros Vivam Agora Se você quer viver A sua vida Nos padrões Desse mundo Você pode Diferir ao céu Para você Lá E uma porra Mas você não vai Experimentar Aquela coisa Maravilhosa De quando se virar Nos seus últimos dias De vida Nas suas últimas horas E você Você olhava atrás E dizia assim Valeu a pena Você olhava atrás E falava assim Cara Eu não mudei o mundo Valeu meus filhos Meus regras Meus amigos Jesus Jesus não te chamou Para mudar o mundo Jesus te chamou Para transformar Primeiro a sua vida Depois Através de você Aqueles que estão próximos Para encerrar O véu se rasgou Sabe o que isso significa? Muita gente Que diz assim O véu se rasgou E agora eu tenho Livre acesso a Deus Não é isso? A gente entende Muitas vezes Que isso Tem a ver Só com o Livre acesso a Deus Mas não tem Só com o Livre acesso Quando O sumo sacerdote Entrava Uma vez por ano No santo dos santos Aconteciam Um dos fenômenos Mais fantásticos Que a história da humanidade Mais no sul A glória de Deus Descia E todo o tabernáculo Era Envolvido Com uma presença Tensa Forte O povo ao redor Só ouvia Trovões Só ouvia Barulhos Fortes Mas o sumo sacerdote Entrava em contato Com o próprio Deus Era o céu Descendo a terra Era a terra Se encontrando Com o céu Olha o significado A presença de Deus Em você Transforma Você Num ponto de encontro Entre a terra E o céu O Espírito Santo O Espírito Santo Habitando em você Transforma a sua vida E transforma onde quer que você esteja Num ponto de encontro Entre o etéreo O virtual Com o eterno E o real Por isso que nessa hora O tenso Supera O não tenso Por isso que nessa hora O real Supera O não real Por isso que nessa hora Você morre E o novo você Nasce Porque dois corpos Não podem ocupar O mesmo lugar No espaço Newton já falava disso Para um corpo Redimido nascer O corpo estraçalhado Precisa morrer Precisa sumir Por isso que João Chega a essa conclusão Que ele cresça E eu Suma E nessa noite Que você desapareça Que nessa noite Começa um processo Em você De perca Tudo que você mais gostou Tudo que você mais Tudo que você Não vai ensinar Até hoje Virado a bola Reduzindo a poeira Reduzindo a nada A cinzas E no meio Das cinzas Como a fênix Você nasce No meio Do vale Dos ossos secos Você escuta Uma voz Dizendo Levanta-te Crie nervos Crie tendões Crie pele Crie músculos E o Espírito Santo Que é o sopro Sobre você O sopro da vida E você abre os olhos E consegue enxergar O que Deus enxerga Consegue ver o que Deus ama Consegue amar o que Deus ama E odiar o que Deus adereia Que Deus abençoe Amém Aplausos 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 Obrigado.